A imagem mostra o momento em que os socorristas do SAMU e a equipe do Corpo de Bombeiros realizavam o desencarceramento das vítimas das ferragens. O carro Infusion ficou totalmente destruído após se chocar contra uma árvore na PR-218 entre Luanda e Santa Cruz do Monte Castelo. O condutor, um homem de 40 anos, morreu no local do acidente e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. Devido à gravidade dos feridos, uma equipe do SAMU Aéreo foi acionada para dar apoio na ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a retirada das vítimas foi complexa e o atendimento durou cerca de duas horas. Uma das vítimas, um jovem de 20 anos, foi encaminhada em estado grave até a Santa Casa de Paranavaí. Já outra passageira, Adriane Matos Pinheiro, sofreu uma parada cardíaca e também foi encaminhada ao hospital. O condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Uma colisão de um auto com anteparo. Aparentemente, o condutor acabou perdendo o controle do veículo, acabou capotando, batendo ali nas árvores e, infelizmente, vindo a óbito. Então, a gente teve no total de três vítimas, sendo o condutor em óbito e duas vítimas em estado grave. O que teria ocasionado? Já tem alguma pista do que ele teria feito, perdido o controle ali? A gente não pode ter certeza, a gente não pode alegar com 100% de certeza do que foi a motivação dessa perda de controle, mas, segundo informações ali do próprio pessoal que estava no veículo, que acabou conversando com o nosso pessoal durante o atendimento, eles falaram que estavam, aparentemente, retornando de uma festa no período da manhã. Então, provavelmente, acabaram perdendo o controle ali. A gente não pode alegar se eles estavam ou não alcoolizados, mas o fato é que, pelas informações que passaram para a gente, eles estavam retornando de uma festa e acabaram perdendo o controle nesse percurso. Ele ficou preso nas ferragens do veículo ali? O condutor estava preso, na verdade, duas vítimas, o condutor já em óbito também estava preso, mas outra vítima também presa nas ferragens. Nossa equipe conseguiu fazer o atendimento, fazer a retirada. A gente teve apoio do SAMU, inclusive o aéreo do SAMU também esteve presente para fazer o transporte das vítimas em estado mais grave.